E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Lelão, você está no Lelão Place e vamos continuar aqui com Lords of the Fallen. Então, continuando aqui nossa saga, eu tava meio perdido sem saber pra onde ir e incrivelmente eu não vi este caminho, muito cego, cara. Subi aqui essa escadinha aqui, né, da onde a gente vem ali da arenazinha e eu fui pra lá pra esquerda e não vi que tinha esse caminho aqui, muito burro. Bom, agora eu achei o caminho, vamos seguir aqui. Antes, pessoal, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar um comentário do que estão achando do jogo. E esqueçam de curtir aí as séries que estão no canal, Dark Souls 3, Far Cry Primal, Dead Vision, entre outros. Vamos seguir aqui então. A gente vai entrar aqui num local que eu não explorei ainda, obviamente, e mais daquele inimigo grande chato ali. Vamos usar aqui nossa carapaça e já vamos pro arrebento com ele aqui. Ah é? Então você é desses? Então toma. Ah, ele pegou minha cabeça e esqueci que ele faz isso. Filha da mãe. Vai, morre aí, vai, bicho. Beleza. Deixou alguma coisa? Não. Como sempre. Então a gente tem... Ah, olha só o que temos aqui atrás. Dá pra já usar aqui, né? Deixar aqui caso morra. E o que que tem aqui? Morte? Tem uma coisa escondida aqui, o caminho é aqui e agora? Não sei. Eu não vou explorar ali ainda porque tem esse caminho aqui pra frente, né? Vamos ver o que tem aqui primeiro, né? Antes de ir ali pra trás. Vamos lá. Que inimigos temos aqui? Vem pra cá, vem. Vem. Vem, grandão. Vamos. Não, não atira. Para de viadagem, vai. Fica lentinho aí, vai. Trouxa. Opa, alguém tá bem devagar, hein? Caraca, essas magias são muito apelonas. Deixa os inimigos devagar. Olha o grandão ali dando sopa, ó. Vamos vir aqui com cuidado. Porque esse mapa aqui é grande, hein? Tá bem abertão aqui pra explorar. Tem um item ali. Ah, não. Acho que eu me ferrei. Morre. Beleza. Matei dois cachorros já. Toma, seu trouxa. Toma. 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 Cara, como me irrita que você fica pulando pra trás. Vai, toma um suquinho aí que eu também vou tomar. Vai. Aí, pronto. Morreu. Viu? Difícil. Tem um item aqui em cima. Vamos ver. Estilhaço de energia. Maravilha. Tem mais inimigos ali. Um pergaminho aqui. Caraca, achei que eu tinha ficado preto. Tem mais um peso ali. Isso sim, ó. Vem aqui, cara. Não. Vem, cara. Vamos. Ah, não. Ah, não. Ah, ele vai ter... Cadê onde tá? Ah, tá lá em cima, velho. Que sacanagem. Que sacanagem. Tem que matar esses caras aqui primeiro. Um já foi. Um já foi. O outro também. Tem que destruir aqui esse bagulho aqui. Coração maligno. Coração maligno. Sai fora. Óbvio que ele ia pegar ali por trás. Vai, morre. Aê, garoto. Beleza. Dá pra abrir isso aqui. Grifo. Armadura pesada. Cabeça e pulso. Beleza. Então, achei aqui uma armadura pesada. Um item de missão. E... Mais nada aqui. Será que segue aqui onde esse cara tava aguardando? Bem provável, né? Mas o que será que tem pra cá? Eu vim dali. Vou ter que ter mais coisa pra cá ainda que eu não vi. Onde tava o grandão. Ah, sabia. Olha só. Eu ainda ia falar. Vai ter inimigo troll aqui. Meu Deus. Não, 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 não. Vai, bate. Aê. Para. Não me bate. Eu tenho que te bater. Ui, é só. Ah, é melhor tomar o xarope aqui. Vai. Caraca, eu não acredito que eu ponho pra esses caras aqui, velho. Tava bem na cara, né? De ter um inimigo troll aqui. Impulso, machado, sabedoria, perna média, sabedoria, arma de pulso médio. Beleza. Opa. Nossa, parecia que tinha alguma coisa secreta aqui. Acho que não tem mais nada aqui, hein? Opa. Estilhaço mágico. Mais um. Maravilha. Até que o cenário não é tão grande quanto eu imaginava. Ah, eu queria fazer uma coisa. Usar uma outra arma aqui. Vamos. Tem essa foice aqui. Dedos afiados, machado grande. Sei lá. Vamos ver. Vamos ver se é mais forte que a que eu tô usando. Então é pra cá que tem que seguir. Vamos lá. Quero encontrar um chefe. Estilhaço de energia, mais um. O que que é aquilo ali? Cara. Vai ter inimigo aqui, não? Ah, aqui, ó. Tem um itemzinho escondido aqui, ó. Ah, quebra tudo aí, meu. Mais um. Estilhaço de energia. Estou ganhando vários. Sinceramente, nem lembro pra que que serve, ó. Beleza, cara. Vamos subir aqui. Quero encontrar um inimigo pra testar essa minha arma aqui. Não precisa ser um inimigo difícil, não. Pode ser um inimigo fácil. Não ligo, não. Caraca, mano. É muito forte. Bem mais forte do que eu tava usando. Você é louco, velho. Nossa, olha o grandão. Vem aqui, grandão. Ui, é só que maluquice que tá acontecendo aqui. Vem aqui, trouxa. Não, 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 não. Vai, bate. Nossa, eu usei... Não usei a magia certa, ó. Quase deu merda. Para! Ah, zica. Ah, zica. Beleza. Caraca, esse machadão aqui tá... Cabuloso. Gostei. Mais um item? Ah, o balu tá trancado, mano. Opa. Ah, aqui vai ter chefe. Certeza que vai ter chefe aqui, cara. Tá com cara de chefe. Hum, não. Não, aqui não é de onde eu vim. Tem um item ali embaixo. Beleza, vamos ver, vamos ver. Pergaminho da felicidade. Tabuleta ancestral. Beleza. Hum, inimigo grandão ali. Pior que esse aí é aquele que recupera a vida, hein. Não saca esse cara, não... Olha lá, lá vem ele. Não, não deu muito certo, cara. Deixa quieto. Não, 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 não. Não, não, não. Cara, passa, cara, passa. Ah, não vai dar tempo. Saco. De novo, não deu tempo. Deu tempo ou não deu? Nossa, tô perdido. Não sei onde eu tô agora. O que aconteceu? Ah, usei o torpor. Beleza, eu já sei onde tá. Beleza, eu já sei onde tá. Caraca. Vai, toma um ataque forte então. Então, lixo. Toma mais um. O inferno. O inferno. Opa, um lugarzinho de salvar. Ah, não. Ah, pensei que era um mago chato. Mas o que que tem aqui? Não tem uma porta aqui? Olha lá, tem uma alavanca aqui. Ah, não. Morre, lixo. Morre, lixo. Mighty Antannis, eu só vi uma mensagem antiga, deputando o que pode ser a criação mais aparente do rio. Grande do que todos os louros, ele tem um número estranho de limos. E o seu sangue espalhado está misturado com armas. E ele disse algo sobre imunidade ou cura. Vamos ver. Grifo, armadura, estilhaço de fusão, estilhaço de resistência. Maravilha. Aqui não abre. Beleza, então tinha esses itenzinhos aqui, ó. Show. Vamos continuar então aqui. Acho que eu estou com bastante experiência já, né? Quanto eu tenho? 13 mil? Caraca, é bastante. Vou usar um pontinho de feitiço. E... Nossa, só dá pra pôr um em atributo. É, vou colocar mais um em agilidade. Ah, não aumento o dano, que pena. Vigor, energia, cagar máxima, fé. Evitar vida. Vou aumentar um pouquinho a minha vida, isso sim. E aqui eu consigo colocar mais um ponto em torpor. É, esse torpor aqui é bom. Ah, poderia colocar punição, né? Não tenho punição. Olho por olho, você se vinga dos ataques inimigos atordoando o adversário. Beleza. Vamos testar. Feitiço do tempo, ganha uma conquista. Vamos ver. Punição. Toma, toma. Lixo. Não deixei nada passar ali não, né? Não. Beleza. Vamos seguir aqui. Bagulho tá ficando louco. Ó, mais uma daquele. Esse bagulho imundo aqui. Eu achei dois. Não dá pra abrir aqui pra fazer um corte de caminho? Não. Tá, aqui provavelmente vai ser chefe. Vamos ver? Tenho certeza. Ó lá. Sabia. Olha a zica. Olha a zica. Meu Deus. Não, chefe infiltrador. Bom, primeiro vamos pegar o escudo, né? Porque eu não tô afim de apanhar à toa. Ó lá. Ai, essa doeu. Vamos ver. Toma. 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 O que acontece mesmo? Eu me vingo dos inimigos fazendo o que mesmo? Nem lembro. Eu não gostei. Prefiro meu... Sai. Prefiro minha boa e velha carapaça. Não, 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 não. Ah, bicho chato. Sai. Agora? Usa. Nossa, por que demorou pra usar? Filha da puta. Ah, cara. Você tá de sacanagem comigo. Vai, usa logo, mano. Que demora. Aê, garoto. Meu Deus. Vamos fazer as coisas direitos, cara. Toma. Toma. Vai, você apanhou bonito agora. Vai. Vai, atira seus disquinhos de merda. Vai. Não. Caraca, tô apanhando demais pra esse bicho imundo. Não, não vai dar tempo. Deu tempo? Beleza, deu tempo. Isso que importa. Aê. Transformação. Quando chega na metade da vida, geralmente vocês fazem algo diferente. Olha lá. Sabia. Ah, não. Vai nascer bicho ou explosão? Vai, usa. Vai. Beleza. Ah, não. Bem na hora que eu ia atacar você, seu maldito. Aê. Toma um ataque forte. Opa, que é isso? Me deu uma rabada. Filha da mãe. Tô com alguma penalidade que eu desconheço. Deixa eu tomar uma pinga aqui. Não, não vai dar. Merda. Aí. Meu Deus, esqueci que essas merdas vão explodir. Vai, vem aqui, vem e pula. Não, onde está mirando? Para! Caracoles! Nossa, tem hora que dá muito dano, eu não entendo, tem que bater nas patas então. Ah, minha vida, minha vida, enche, 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 enche. Beleza, está dando certo, está dando certo. Ah, bati junto com ele, não era para até acontecer isso. Vamos morrer, cara, você está me irritando. Tomamos uma cachaçinha aqui. Morreu. Matei, chupa, infiltrador de merda. Vai deixar ele fugir? Vamos matar ele, corre. O que é isso? Ah, é. Tinha esquecido que quando mata um chefe acontece essa merda aqui. Receba o poder dele, eu sei lá o que acontece. Aê, de primeira, um infiltrador. Chupa. Cristal do viajante, item de missão, destruir o portal dos senhores. Destruir? Encontre Antanas e Casula na cidade do monastério. Atravessa as catacumbas e procure Antanas na cidadela. Interessante. Ah, a menina está ali. Tá bom, mas você está tirando que não vai ter nenhum item. De onde que eu vim? Daqui? É. Geralmente o chefe deixa um item, não deixa? Bom, vamos falar com a menina zica aqui. Vamos ver. O que você quer, tia? Aqui, ó. Sabia. De armas eu entendo. Urás. Arma de haste. Vamos falar com ela. Vai. Uau. Eu tenho que admitir que isso foi impressionante. Tem muita treinamento. Claro. E cuidar desse cara para você foi fácil. Eu teria que ter conseguido. Bem, até o victor vão as espalhas. Então eu vou pegar isso como um souvenir. O que você vai fazer com todas essas tablets de estona? Você tem muito muito. O que você vai fazer com todas essas placas? Ela tinha pedido, né? Então... Sei lá, mas dá para ela aí essa porra. Foda-se. Ah, quanta coisa ela me deu. Então vamos ver o que tem para cá então. Vamos explorar um pouquinho mais aqui. Caraca, que susto, velho. Ah, aqui é aquele bagulho. Agora que eu lembrei. Aqui é aquele bagulho lá que quando você mata um chefe abre. É verdade. Bom, então eu não posso entrar lá. E tem essa outra escada para cá também. O que é isso? Que isso? Dê-me uma boa razão para que eu não te matasse agora. Hã? Uma recompensa? Opa! Claro! Uma recompensa? Para o que? Vá! Crânios humanos? Que necessidade de você para as recompensas humanos? Faça a potência! A dor, Ulrich! Nossa, que agonia esse cara falando, você é louco? Tá bom. Tome um crânio. Tudo bem. Tome um crânio. Tudo bem. Tudo bem ou tome um crânio? Nossa, nada a ver, mano. Tá. Eu vou ver o que eu posso encontrar. Ah, tá. Eu poderia dar para ele, já. Um crânio. Entendi. Ahn... Vamos conversar com ele aqui de novo. Vamos dar um crânio. Tá, 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 tá. Postura, escudo de volta. Nossa senhora, velho. Nossa senhora, velho. Que grito. Ah, não tenho. Tá bom, para de gritar, cara. Cara chato. Abriu aqui. Tem um inimigozinho ali. Desce do lado de lá que tem um negócio. Para de falar, cara. Você tá me dando agonia, velho. Cara chato. Tem aqui esses símbolos estranhos de um idioma esquecido. Bom, beleza. Antes de continuar aqui... Que agora eu tenho que encontrar Antanas e Casulo na cidadela do Monastério. Eu primeiro vou entrar aqui. Vamos ver o que vai ter aqui. Aqui é aqueles portalzinhos quando mata o chefe, não é? Tenho certeza. Isso. Aí vai ter os itens. Vamos ver. O que que eu vou ganhar aqui? Códice, espada grande e runa lacrada. Beleza. Estilhaço de energia, estilhaço mágico, runa lacrada. Ok. Ah, tem mais um aqui, ó. Garrafa vazia. Sempre bom. Excelente. Tem mais nada aqui nesse? Escondidinho aqui? Nenhum baúzinho secretinho? Hã? Opa. Tudo mandando. Beleza, então. Esses três baús que tem aqui. Uma garrafa vazia. Agora eu vou ter nove poções, eu acho. Maravilha. Bom, é isso aí, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente continua daqui no próximo episódio. E vamos terminar de explorar essa área pra cá. Que tem aqui algumas coisinhas pra explorar. A gente tem um caminho pra... Tá cara chato, velho. Tem esse caminho aqui pra direita e tem esse caminho aqui pra esquerda. E a gente continua daqui no próximo episódio. Valeu, pessoal. Até a próxima com Lords of the Fallen aqui no Lelon Place. Não esqueçam de curtir o canal. Se inscrever no canal, curtir os vídeos e deixar um comentário. Valeu. Até mais. Falou.